Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês aí a notícia como ontem já era esperado Minecraft PSG já saiu hoje, galera O Tomatsu e o Johan postaram agora de manhã no Twitter O Johan não, o James Berger, sei lá, postaram no Twitter agora de manhã Que já foi upada aqui, é... Esse aqui, cara, isso aqui não explica muito, né? Mas eu não consegui traduzir porque tá com algum problema, eu não sei o raro que eu parto Mas escreve assim, Minecraft Pocket 10.11 E zoom, aí ele dá o site da Mojang aqui Que lá ele vai mostrar umas coisas que adicionaram Que era o que a gente já sabia, tá bom? E as correções de bug, me desculpe por favor de fundo aí, galera Se eles não passarem aí, é porque deve ter problema, tá bom? O site é esse daqui, ó A gente pode ver aqui que é maio, dia 26 Creio que hoje é dia 26, no caso aqui é 4 de junho Mas é que foi uma transgelagem que eles postaram Não uma transgelagem, mas umas coisas explicando Que foi tudo que foi adicionado, galera Então se você quiser saber, mano, assim Se você ainda é novo no Minecraft Se você quer saber o que é a nossa versão Faz nesse site aqui que vou deixar o link na descrição aí Eles postam aqui, ó Isso aqui vem direto do Twitter As informações aqui no canto Então é sucesso aí, galera Se você quer saber mais alguma notícia aí Quem tá fazendo vídeo pro YouTube, assim De notícias assim É sucesso mesmo Então só vou dar o encerramento final aqui, galera E eu já volto Mas é que foi o vídeo hoje, galera Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aí no canal Se você gostou do vídeo Não se esquece de dar aquele like lá E aquele comentário lá Que ajuda muito aí Hoje eu vou deixar os seus canais Pá-se na descrição, galera Tá bom? Eu sempre falo que eu vou deixar Mas eu não deixo Mas hoje, provavelmente eu vou deixar 99% de chance de certeza Assim, pra que eu esqueça Não sei, né? Bom, é sucesso mesmo É... Se você gostou de vídeo Deixa o seu like no canal Compartilhe os vídeos Muito obrigado pelo apoio que vocês estão no canal E falou! E falou!